DOC ONLINE Foi o cenário escolhido pelas realizadoras para filmar em direto histórias de divórcio em que as vozes de ambos, homens e mulheres, se manifestam, embora de formas diferentes. As mulheres com desespero e paixão porque sabem que a lei não está do seu lado e os homens que apenas têm de socorrer-se dessa mesma lei para se defenderem ou conseguirem os seus objetivos, que são normalmente dois, impedir o divórcio por causa da sua reputação ou não terem de dar o chamado gift money isto é, o dinheiro. O tribunal é informal, o que contrasta agradavelmente com os tribunais ocidentais. A secretária, Mrs. Mahara, recebe diariamente a sua filha Pandiz, ainda criança, que abraça o juiz, percorre o tribunal como se fosse a sua casa e que, a meio do filme, se senta no lugar do juiz e faz uma performance, uma espécie de paródia, acerca dos procedimentos no tribunal. É difícil de aceitar que não o tenha feito por sugestão das realizadoras, pois o seu discurso é muito articulado e organizado. Embora representando o papel do juiz, vai dando lições de moral aos supostos maridos que tratam desrespeitosamente as suas mulheres e ainda afirma não querer nunca casar se os homens forem todos como aqueles que ela vê ali diariamente retratados. Desde o início que percebemos que o juiz Jó Seterada é um homem dividido entre a compaixão pelas mulheres e a obrigatoriedade de fazer cumprir a lei islâmica e que, por isso mesmo, foi escolhido pelas realizadoras, pois deu voz às mulheres que, naquele momento em tribunal, deixaram de ser acóletas subservientes para mostrarem o seu descontentamento, o seu sofrimento e, quando necessário, exporem os problemas sexuais dos maridos, fechando-os em tribunal, embora nunca saiam vencedoras naquilo ou em qualquer outro tribunal no Irão. O filme destaca o caso de quatro mulheres que querem o divórcio. Como as realizadoras confessam, foi difícil deitar fora todo o restante material tão rico em matéria humana, mas elas resolveram selecionar os casos mais interessantes do ponto de vista humano. I film survivors and I film rebels and I film women who are standing up against tradition and when some part of society has all the power they don't need to do anything they just you see the men in Divorce and Renée style they're completely weedy they go to the judge and they say why didn't you lock her up she kicked me I mean it's pathetic they're going to the law for back up their rights you know whereas the women are going to the law with passion with tears with lies with subterfuge they're going they're fighting for their lives it's so much more interesting watching the women and how they try and engage the judge how they try and win their cases which in their hearts they know they can't win. As mulheres no Irão são em casos muito excepcionais conseguem divorciar-se se o marido não puder procriar ou for impotente se for considerado insano louco ou se não providenciar o sustento da família como as mulheres já conhecem estes condicionalismos tentam sempre agrupar os seus maridos numa dessas categorias tal como Massie que começa por destacar a sua incompatibilidade com o marido social e culturalmente mas percebendo a impotência desses argumentos para conseguir o divórcio passa ao ataque afirma claramente que o marido tem problemas sexuais que é impotente e fala do seu sofrimento durante a noite de núpcias quando lavada em lágrimas lhe suplicava amor o juiz ordena que o marido faça testes médicos para provar a sua incapacidade de fazer filhos o que representa uma tentativa de combinar a lei islâmica fundamentada nas escrituras com a lei secular de carisma mais científico o caso de Massie também serviu de pretexto para mostrar o poder da burocracia tendo como personagem representativa James Cidi que deliberadamente através da imensa papelada que o rodeia diz não encontrar o fecheiro que Massie precisa para obrigar o seu marido a fazer o teste claro que esta história acaba mal para Massie que foi atacada no corredor pela família do marido por tê-lo humilhado em público ela acaba por desistir do presente casamento para conseguir o divórcio o juiz tenta sempre dissuadir as mulheres do divórcio como manda a lei islâmica isto é patente logo no início do filme em que uma mulher pede o divórcio porque o marido a acusou de ter uma relação telefónica imprópria com o seu tio e mesmo depois da mulher expor os ciúmes patológicos do marido o juiz diz que ela tem de voltar a conquistá-lo e tornar-se mais atraente para ele a entrada para o tribunal é paradigmática da diferença entre homens e mulheres enquanto os homens são obrigados a entregar as armas e os telemóveis as mulheres que entram por outra porta são obrigadas a tirar a maquilhagem e as roupas tentarem consonância com os padrões islâmicos Ziba o caso de uma adolescente que foi pressionada a largar os estudos e a casar com um homem de 36 anos quer o divórcio e é o exemplo de uma lutadora ela alega a insanidade do marido e exige que ele faça um teste pois quando ela lhe chama a atenção para algo como por exemplo se ele chegar tarde a casa ou dormir fora em resposta ele destrói a mobília durante os depoimentos Ziba volta-se algumas vezes para a câmara à procura de reforço positivo só nesses momentos é que nos apercebemos que há uma equipa inteira a afirmar a intimidade destas pessoas Kim Loginotto uma realizadora observacional afirma sentir-se mal ou obrigar as pessoas a fazer coisas que ela manda ou a fazer entrevistas por isso prefere que as pessoas sigam com as suas vidas enquanto ela corre atrás delas parece não haver acordo entre Ziba e o marido pois este só lhe dará o divórcio se ela desistir do presente casamento mas ela não quer desistir porque precisa do dinheiro para estudar após uma conferência arbitral entre as famílias de ambos volta tudo a estaca zero embora ela afirme voltada para a câmara que não vai desistir do dinheiro mas ao fim de seis meses de luta acaba por desistir dele para obter o divórcio o caso mais dramático é o de Mariam divorciou-se do primeiro marido e voltou a casar desta vez por amor todavia a lei nesses casos devolve sempre as crianças ao pai a mais velha está a viver com o pai e a mais nova com Mariam embora provisoriamente é confrangedor vê-la implorar ao juiz que a deixe ficar com a filha mais nova que está habituada a estar com ela o juiz diz que só é possível se o marido autorizar que não é o caso ela insiste chora e afirma ter capacidade de sustentar as crianças esta história é particularmente dolorosa porque enquanto ela implora ao juiz a filha está sentada ao seu lado impávida e serena a assistir a tudo mais confrangedor ainda ao ouvir Mrs. Mahar afirmar que ela não deve ter direito às filhas porque deixou o primeiro marido por luxúria a típica situação também comum nas sociedades ocidentais em que as mulheres não fazem ombro umas com as outras mas pelo contrário põem-se do lado da sociedade patriarcal pois elas ficaram religiosamente com os seus maridos sacrificando-se aturando os seus desafores obtecendo às leis sagradas no matrimónio a que propósito se deve fazer a vontade a uma mulher que escolheu ser livre e feliz no mínimo tem que ser castigada e o castigo máximo é ficar sem as filhas as realizadoras acabaram por seguir o rastro das suas personagens para saber o fim das suas histórias por isso sabe-se que o marido acabou por desistir e deixou-a ficar com a filha deixei para o final desta minha intervenção as reflexões de Ziba Mirosain sobre o feminismo islâmico que não fazem parte do filme mas que apresentam uma visão muito interessante do feminismo islâmico e que certamente estão implícitas no documentário e nas histórias selecionadas segundo a realizadora e antropóloga iraniana o feminismo consiste na formação da humanidade das mulheres que são tratadas como cidadãs de segunda mas também na humanização dos homens pois o Corão fala de justiça para todos todavia recusa a modernidade do feminismo ocidental que é importada isto é as feministas islâmicas não procuram uma igualdade formal nem na aparência nem nas leis apenas procuram uma igualdade de oportunidades e de resultados no final de tudo ninguém sai deste tribunal vencedor nem as mulheres nem os homens e aí Legenda por Sônia Ruberti